Padrão de vida e distribuição de renda Uma variação criteriosa das condições de vida da população brasileira com destaque para desigualdade requer enfoque multitemático assim em complemento do capítulo anterior O presente capítulo aborda questões concernentes à desigualdade de renda acesso de bens e serviços com destaque para condições de moradia pobreza momentária multidimensional Essas abordagens são um recorde para identificar as condições para as pessoas vivem em vidas plenas em seus direitos garantidos Um enfoque em direitos de orientação do capítulo com ênfase do direito de nível ou um padrão de superficie tal como estabelecido no primeiro parágrafo do artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos adotados em países e membros da Organização das Nações Unidas à ONU desde dezembro de 1948 Desde então, vários textos jurídicos, inclusive no Brasil refinaram o entendimento dos direitos sociais nos quais as pessoas deveriam ter acesso No artigo 6 da Constituição Federal do Brasil em 1988, explica que são direitos sociais da educação à saúde, alimentação, trabalho e moradia o transporte, o lazer, a segurança, a prevenção social, a proteção da maternidade da infância e a assistência dos desamparados na forma dessa Constituição Complementos que asseguram as condições de pessoas que vivem em plenas relacionadas em esforços é a erradicação da pobreza eixo central da agenda de 2030 desenvolvimento sustentável adotado por 193 países em 2015 entre eles o Brasil No preâmbulo dessa agenda consta a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões incluindo a pobreza extrema, o maior desafio global e o requisimento indispensável para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas em 2015 A agenda 2030 ambiciosa estrutura dos 17 ODS 169 metas que inclui uma série de direitos a serem garantidos a moradia adequada, a educação, a saúde, a proteção social, etc. No princípio de deixar ninguém para trás quer dizer a necessidade de identificar grupos vulneráveis e suas características e localizações geográficas e implementar políticas para a inclusão desses grupos num processo de desenvolvimento sustentável A distribuição de renda A presença de sessão 3 alindados de anualidades PNDA continua sucessando a PNAD e continua em 2015 O objetivo é explicitar o acesso da desigualdade de recursos econômicos em participar Havendo-se um rendimento WCLA per capita RDPC Essa informação refere-se Tá bom A 2016 Que permite estudar a concentração de renda do Brasil Sua variação entre os grupos populacionais desagrega os dados até os municípios das capitais Explorando a cobertura geográfica PNDAD Continua O Brasil é um país de alta desigualdade de renda inclusive quando comparado em outros países da América Latina E região do planeta onde a desigualdade é mais profunda Mais pronunciada Uma 2016 Esses altos níveis são preocupantes Não por si só Numa perspectiva de equidade Mas podem trazer ineficiência econômica 2012 As comparações internacionais de altos níveis de desigualdade são relacionadas aos comportamentos cooperativos A discriminação e baixo crescimento econômico No médio e longo prazo É possível produzir vários indicadores para abordar a desigualdade da renda Entre elas As Constra que as razões de rendimentos que as pesquisas dos municiliares mostram desigualdade sobretudo quanto ao acesso de rendimento do trabalho Aposentadorias e pensões Capitando essas condições de programas sociais de base de distribuição O gráfico traz informações de rendimento domiciliar per capita Pode ser Médio segundo alguns recorrentes Além de razões 10 barra 40 10 20 E 1 50 Pode-se sublinhar Que a razão de 20 por 20 Era 10,3 Ou seja O rendimento médio per capita De 20% de domicílios Com os maiores rendimentos 4.499,15 Era 12 vezes maior Que o rendimento médio Dos 20% Maiores rendimentos Outra maneira de medir a desigualdade É a partir de Indy Gargini Que chegou a 0,525 Foi? 2016 Com os maiores valores do Nordeste 0,25 500 Sei lá o que Baseando-se com o maior detalhamento subnacional A pesquisa revela Que as capitanias Maiores valores Do índice de Natal Brasília Da mesma forma Que a desigualdade varia No território Ela atinge a população Segmentada Por cor ou raça Em 2016 Pretos e pardos Eram 54,6 Total de pessoas Com rendimentos Contra 44,5 De brancos Já as pessoas Com 10% De maiores rendimentos Pretos e pardos Era 78,5 Contra 20,8 De brancos No outro extremo 10% dos maiores rendimentos De pretos e pardos Era apenas 24,8 O gráfico detalha O disparariedade Da composição Por cor ou raça Total de população Em relação ao extrato Do mais alto Da distribuição De rendimentos Por grandes regiões A maior diferença Estava no sudeste Onde os pretos e pardos Representavam 86,4% Com rendimentos Mais de participação Entre 10% Dos maiores rendimentos Eram 16,4% Da diferença De 30 pontos percentuais A pobreza monetária Estamos quase lá Como dito A erradicação Da pobreza É um dos Percussores Propostos Pressupostos Das em 2030 Ao mesmo tempo Em que a luta Contra esse fenômeno Já compunha Os objetivos Do desenvolvimento Do milênio O DM Objetivos De 2010 Sem contar Com o tempo Da figura De alguns anos Dos esforços Do desenvolvimento Brasileiros O conceito Da pobreza Remete As privações De diferentes tipos A ela E tende ser Atualmente Atendida Como fenômeno Multidimensional O que está ligado No aumento Da disponibilidade De dados Em que foram Se inscritos Ao mesmo tempo Permanece Mais recorrente A análise Da unidimensionalidade Monetária Pela renda E pelo consumo Por razões De preferência Ou disponibilidade De dados Monetários Conforme Será explorado Nessa seção Para determinar Pobres E não Pobres Sobre a Óptica Monetária É necessário Optar Por uma Linha De corte A escolha De uma Linha Nacional De diferenciadas Regiões Do país Quer dizer Variando Segundo ao Nível De vida Social Costuma Se Influenciar Critérios Científicos Administrativos Políticos Disponibilidade De dados E mesmo Preferência Dos pesquisadores No Brasil Não há Linha Oficial Da Pobreza Sendo Alguns Países Que Tem Uma Linha Que Tem Uma Linha Ou Mais Linha Lascou Esse Segundo Inclui O Canadá Onde Várias Linhas São Calculadas Pelo Órgão De Estatística Local Usadas Pelas Administrações Para Diversas Finalidades No Brasil Há diversas Linhas Chamadas Administrativas Utilizadas Pelas Políticas Tais Como Linha De Programa Do Brasil Sem Miséria P B SM 80% Extremo Excedido Por Os Valores 2016 Uma Linha De Benefício De Projeção BMC Definida Como Rendimento De Doce Milher Per Capto Abaixo Um Quarto Do Salário Mínimo Dessas Linhas Pode Ser Definidas Por Lei 8.742 712 De 1993 Atendendo O Princípio Constitucional Que As Pessoas Vivem E Envelhecem Com Dignidade Ou Com Decisões Administrativas Qualquer Linha De Vantagens E De Inconvenientes Uma Linha De Injetiva Mas Pode Evitar Defasada Pela Inflação Pois Costuma Havê Atualização Sistemática Tornando Então Inadequado Para Interferir A Revolução Do Padrão Da Vida As Linhas Banalizadas Percentagem Do Salário Mínimo Tem Benefício De Incluir Um Fato De Correção Em Cristo E Sofre Outro Viés Pois O Salário Mínimo Pode Perder Seus Ganhos Reais Por Exemplo 2016 A Linha De Um Quarto Salário Mínimo 85 Era Classificada Com Outra Medida Relevante Ao Recorte Da Linha Da Pobreza Extrema Internacional Constituída A Partir Dos Quinze País Mais Pobres Estabrecida Como Indicador Global Calculada Pelo Banco Mundial O Seu Valor Atual Rediu 1,90 Dólares Por Dia De Renda No Consumo De Poder Da Compra Mesmo Se Calculado A Partir De Países Pobres Essa Linha Muito Relevante Do Nível Mundial Pois O Relatório Global Reacompanhamento Da Agenda 2030 Estumou Ainda Que Havia 766 Milhões De Pessoas Na Pobreza Extrema Em 2013 E Unites Nations 2017 Um Cálculo Aproximado Com PNAD Continua Em 2016 Indica Que 6,5% Dos moradores Domicílios Permanentes Estavam Na Probreza Extrema Segundo Nesse Critério Em Alguns Países Sobretudo Aos Níveis Da Vida Mais Elevado Utilizam Medidas Ditas Relativas Com A Proporção De Pessoas Abaixo De 50% Na Medida Dos Redimentos Esses Tipo De Medida Costuma Variar Pouco No Tempo Sendo Interpretada Por Especialistas Como Mais Medidas De Desigualdade Do Que Pobreza O Quantitato De Pessoas Com Rede De Consumo Abaixo De 50% Das Medidas Nacionais Está Inclusive Proposto Como Indicador Global Para Método 2000 Empoderar Promover Inclusão Social Econômica E Política De Todos Independentemente Da Idade Gênero De Deficiência De Raça E Origem E Legião Condição Economia E Outra A Tabela Explorada A Diferencia Da Linha Calculada E Nível Nacional Da Calculada No Nível Geográfico Retido E Utilizar O Nível Geográfico Do Desagrado Pela Conta De Diferença Do Quadrão De Vida Desta Forma A População Abaixo De 50% Medina Do Redimento Transimiliar Domiciliar Per Cápita Representativa De 49,4 Do Total Do Nordeste 16 É Uma Linha Calculada Para Total De 31,1 Por Cento Segundo A Linha Regional Aí Morri Saúde d caste Saúde 邊 Saúde 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 mineral wastewater